Ah, foi tão rápido! Nem tive tempo para falar de ti, nem dizer nada acerca de como nós... Eu acho que tu disseste o bastante. O que é que queres dizer? A sério? Há uma componente biológica? Estes predadores parecem estar a regressar aos seus comportamentos primitivos selvagens? É o que tu achas? Eu só constatei os factos do caso. Quer dizer, não me parece que um coelho se pudesse tornar selvagem? Ah, mas uma raposa podia, não é? Tu não és como eles, tu não és assim. Ah, agora são eles, não? Ah, tu não percebeste, tu não és esse tipo de predador. O tipo que precisa de um assaime? O tipo que te faz pensar que precisas de andar com um repelente de raposa? Não penses que eu não reparei nesse detalhe quando te conheci? Ouve, eu vou fazer-te uma pergunta. Tu tens medo de mim? Achas que posso enlouquecer? Tornar-me selvagem? Achas que posso... devorar-te? Ah! Eu sabia. Eu que achava que alguém acreditava em mim. Provavelmente é melhor não teres um predador como parceiro. Nick! Nick! A gente não foi ameaçada por aquele predador? Não, sou amiga dele. Agora nem os amigos são de confiança? Por favor, não foi isso que eu disse. Estamos seguros! Há mais raposas selvagens!